Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daiane, sou professora de recriação e estou aqui para a gente brincar juntos. Quem aí gosta de um desafio? Eu? Eu também gosto de um desafio. Vim aqui desafiar você. Quem aí sabe montar uma torre de copos? Isso mesmo, torre de copos. É muito legal, muito divertido. Tudo que você precisa para montar a sua torre é de copos descartáveis ou de plástico que você tiver na sua casa. Eu aqui peguei os copos descartáveis que eu já utilizei numa brincadeira, num vídeo anterior. E aí eu resolvi reaproveitar. Porque é isso, recriação é recriar. Muito bem! Bom, você pode fazer de diferentes formas. Você pode brincar sozinho ou você pode chamar a sua família, quem está aí com você para brincar. Se você fizer com mais alguém, você pode propor o desafio. Quem vai conseguir montar a torre primeiro, vence ou sem deixar cair os copos. Ou você pode cronometrar o tempo da pessoa e o seu tempo e ver quem consegue fazer a torre, montar a torre sem deixar cair em menos tempo. Isso que é o legal. Esse que é o desafio. Você não deixar cair os copos. E a variação é não deixar cair os copos com o tempo. Então é uma variação e uma dificuldade aí pra você, tá bom? Eu utilizei aqui, ó. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze, quinze copos, tá? Então vamos lá, vamos começar. Vou começar a montar a minha torre em três, dois, um. Já caiu. Vamos lá. Viram? Consegui montar a minha torre. Deixei cair, né? Se eu deixei cair, você pode fazer com o seu amiguinho de começar tudo de novo ou de continuar. Só que contando o tempo, tá bom? Essa é a brincadeira. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Siga, sigam a União Brasil nas redes sociais. União Brasil OSC aí no Insta. No Facebook estamos com o projeto Compartilhar, tá bom? Agradeço a todos que estão assistindo, compartilhando e nos mandando os comentários, tá? Continuem que a Pro fica muito, muito, muito feliz. Um beijo e até o próximo vídeo.